E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal para mais um vídeo, mais um pós-jogo de que puta vitória, hein cara, de que puta vitória, é isso mesmo? Ah galera, vamos falar do jogo aqui, né? Cara, um jogo que a gente não merecia ser saído derrotado, né? Em hipótese alguma, em hipótese alguma, por tudo que a gente fez durante o jogo todo, né? É claro que foram tempos diferentes, né? O primeiro tempo a gente muito mais dominante, né? Muito mais qualidade no passe, troca de bola, só que acabou não saindo o gol, né? Acabou não saindo o gol porque o time meio que desperdiçou muito a chance, né? Pra mim aquela chance mais clara foi a do Bissumar, né cara? Que ele engatou um monte de marcha ali, foi embora e bateu pro gol, só que bateu mó pra caramba, né? Bateu em cima do goleiro, aí não dá, né? Mas foi um jogo que como eu disse, né? A gente não merecia ter saído derrotado, né? E no lance do gol dos caras, né? Cara, é uma falha de marcação, né? O cara pegou ali sozinho, bateu pro gol, né? Esse é os problemas que a gente ainda tem que arrumar, né? Tipo, não é um time que sofre tantos gols como na temporada passada, né? Mas é um time que sofre muitos gols ainda em todas as partidas, quase, né? E é difícil você ter que ir escalando montanha, né? Durante as partidas de futebol, né? Quando você sai perdendo, né? Escalamos contra o Burley, depois veio a goleada, né? Agora escalamos de novo contra o Sheffield, mas tentar escalar essas montanhas que o Tottenham tá escalando Contra Arsenal e Liverpool, é bem mais complicado, né? É bem mais complicado Mas é uma vitória necessária que nos dá ânimo pra ir pro North London Derby, né? Que aí sim vai ser um jogaço, né? O que pode ter pegado também nessa partida um pouco mais abaixo, nossa, talvez tenha sido a data FIFA, né? O tempo dos rapazes, né? Não jogando juntos, né? Pesa um pouco, né? Abaixa um pouco o entrosamento, né? Tem as longas viagens também, né? Que um volta faltando um dia pro jogo Tem a questão do fuso horário, tudo que estavam acostumados nas suas seleções Isso tudo complica, né? Data FIFA só presta pra foder, né? Com o campeonato inglês Com todos os outros também, né? Mas enfim A gente tá falando do nosso aqui Mas cara, merecido, tá? Merecido demais Richardson, né? Dá um tempinho pro Richardson aqui agora, né? Parabéns, Richardson Um gol e uma assistência, né? Momento difícil que você tá vivendo No Tottenham, né? Mas Continua sempre trabalhando Pra dar a volta por cima, né? E hoje conseguiu dar, né? Com um gol e uma assistência Deu a vitória pra gente, né? Depois de ele ter soltado, né? Na coletiva lá que Ele tava com problemas, né? Pessoais A família passando por isso Todo mundo entendeu, né? O Possekoglu acolheu muito ele Deu a confiança pra ele Ele foi pro jogo e marcou um gol e deu uma assistência, né? É isso que mostra quando você é um técnico de verdade, né? Sempre protege os seus jogadores, né? A gente critica aqui sempre o Richardson Porque é a nossa função, né? Mas quando tem que elogiar A gente sempre elogia, né? E a gente defende muito o Richardson Aqui ainda no canal, né? É que às vezes vem um pouco a emoção do jogo E a gente acaba falando mais do que deve Essas coisas, mas Richardson segue trabalhando Segue trabalhando E tá aí pra ajudar a gente, ó Como ajudou hoje E vai melhorar, cara Vai melhorar muito mais ainda Gostei muito do Johnson Hoje, pela direita O Johnson, ele deu um impactozinho, né? Fez até o gol, né? Que tava anulado O Johnson é muito rápido, cara É muito rápido e muito habilidoso A gente só tem a ganhar Com essa... Com essa contratação, né? Rapaziada Não tem muito mais o que ficar salongando aqui Vitória Vitória merecida Quatro vitórias seguidas, hein? Quatro vitórias seguidas Somos os únicos times ainda Invicto, né? Na Premier League É que eu não vi como que ficou Os outros jogos aqui Enfim, não tô tendo tempo Não tô tendo que gravar Mas eu sei que o City ganhou E a gente virou aqui também, né? Mas, galera É isso Agora mais uma ótima semana Pra gente Contente Mas tem que Tem que trabalhar, rapaziada Trabalhar aí nos treinos Melhorar cada vez mais Porque, como eu disse A gente Tá escalando algumas montanhas, né? Na partida contra o Burley Foi assim Contra o Sheffield Foi assim Contra a Arsenal E contra a Liverpool Complica mais Escalar essas montanhas, né? Mas é só ir melhorando Que A gente só tem a Evoluir cada vez mais E o que tiver que vir No final da temporada Virá É isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever no canal Deixa o seu like Que é muito importante Pra gente continuar crescendo Cada vez mais E é isso Até a próxima E fui! Tchau! Tchau!